Hoje, com o Dr. Carlos Cuíven, é dia de nós falarmos para os homens. Então, chamem os maridos para a sala, namorados, ou orientem os seus maridos, porque a gente vai falar quais são os procedimentos masculinos que o pessoal está pedindo, doutor. O homem cada vez mais está se cuidando. Com certeza. Foi isso mesmo, não é? Exatamente. Foi isso mesmo. A gente vê na moda, nas academias. Com certeza. O homem está se cuidando mais. Ele notou que, na realidade, o cuidado com a saúde, que é uma coisa bem mais óbvia, que o cardiologista dele manda ele se cuidar. Todo mundo manda o homem se cuidar e ele notou que o cuidado é uma coisa global. A paz já tem que acompanhar. É uma coisa global. Então, assim, a preocupação com a saúde, com a parte realmente clínica de saúde, não custa nada também. Fazer uma coisa mais geral e cuidar da estética também. Claro, até porque no momento que tu cuida da estética, tu está trabalhando a tua autoestima, o equilíbrio emocional. Tu com a autoestima bem, tu fica com o equilíbrio emocional ok e pronto para enfrentar qualquer coisa, não é, doutor? Tem a ver, a estética e a saúde, ela tem muito a ver, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem muito a ver. Claro. Quando a pessoa começa a fazer exercício, começa a comer melhor, naturalmente ela vai perder mais peso, vai ficar mais em fora. Claro. Então, assim, e os homens estão imbuídos nesse espírito também. Então, assim, naturalmente nos consultórios de cirurgia plástica, a gente tem a presença maior de homens agora. E tem alguns procedimentos que são mais realizados por homens, tá? O mais comum é a plástica de pálpebra superior e a plástica de pálpebra inferior. Que seria a blefaroplastia. A blefaroplastia. Então, para tirar aquele aspecto pesado, aquele aspecto de vovô. Então, assim, muitos homens fazem. Principalmente na pálpebra inferior, para tirar aquelas bolsinhas de gordura que dão um aspecto que faz muita gente... Ah, doutor, tem gente que acha que eu bebo, que eu não durmo direito. Então, assim, isso dá um aspecto pesado, carregado, a gente faz bastante isso, tá? Outro procedimento que se faz muito são os implantes capilares. Começou a perder cabelo, as entradas começaram a aumentar. Então, esse é o procedimento que está se fazendo bastante, cada vez mais, os resultados estão cada vez melhores. E esse resultado dos implantes capilares, eles começam a aparecer quanto tempo depois da cirurgia? Te leva a partir de três meses até um ano. A lipoaspiração sempre se fez. Muitos homens acabam fazendo. Só que hoje em dia, mais ainda, tá? Hoje em dia tem uma questão que é muitos homens que começam a perder peso e não conseguem perder peso numa certa região. Então, é muito comum a pessoa perder um pouco da região do estômago, mas tem uma carta cheirinha aqui que eu não consigo perder. E que nem sempre o exercício tira. Às vezes, o exercício não tira ou, às vezes, o paciente tem que emagrecer tanto que, às vezes, até deixa de ser muito saudável, por exemplo. Tem pacientes que têm que modificar muito os hábitos alimentares, que têm que entrar numa neurose de perder muito peso e que, às vezes, a lipo consegue resolver e tirar só aquilo que está incomodando. Sim, vai no ponto certo. O homem, ele é bem mais específico, assim, nas queixas, quando ele vai fazer uma lipoaspiração. Às vezes, ó, doutor, eu quero tirar só esse pneu aqui que está aqui. O homem é mais fácil que a mulher, então, eu tenho que consultar. Ele é um pouquinho mais tranquilo. Ele quer fazer, normalmente, uma coisa só. Então, assim, a lipoaspiração se faz bastante. Em muitos casos, rinoplastia. E, nos últimos tempos, bastante plásticas de rosto também, tá? Então, esse é um procedimento que está aumentando também. Tem homens que estão perdendo medo de mexer no rosto. Eu acho que o fundamental, o homem perdeu a vergonha de dizer que fez um procedimento. É, eu acho que é mais isso, não é? Perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha. Hoje em dia, é assunto de... Tem muita rodinha de festa que o homem, às vezes, já avisa. Olha, semana que vem eu vou fazer uma plástica lá e vocês não me incomodem. Chega de piadinha. Eu vou fazer uma plástica semana que vem. Não esconde mais, né? E pronto. Então, assim, hoje em dia, meu botox, você faz muito. Muito homem fazendo botox para não ficar com aquele atão carregado, né? Então, tem muito homem que faz botox nessa região aqui do meio da testa. Porque tem muito homem que tem essa prega muito forte. A procura por procedimentos estéticos do homem está aumentando. É, e isso, gente, a gente quer deixar bem claro que é uma questão de autoestima, de amor próprio. Isso só faz bem, não é? Porque no momento que a gente está com a autoestima lá em cima, que a gente gosta do que vê no espelho, a gente se sente mais preparado para tudo, não é, doutor? É isso aí. Em todos os sentidos, não é? Com certeza. Foi-se o tempo que a gente esperava ir ladeira abaixo. Hoje em dia, às vezes... Se a gente tem os recursos, não tem porquê não fazer uso deles, né? Às vezes eu estou no supermercado e a gente vê assim, um senhor com um óculos escuro no super. E às vezes a gente já, por ser da especialidade, às vezes eu bato o olho e falo com a minha esposa do óculos lá, que ele fez uma plástica, fez uma blefaroplastia. Está com um enxadinho no canto do olho ali. Aquele senhor lá com um óculos escuro no meio do super, lá às vezes fez uma plástica de palco. E não precisa esconder, não. Mas da mesma maneira que a gente pinta o cabelo, que a gente se arruma para sair de manhã, essas intervenções, elas só nos ajudam a gente a se sentir melhor, né, doutor? Semana que vem, doutor Quirin está aqui conosco para tirar mais dúvidas sobre cirurgia plástica e saúde.